Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho porque é muito importante Galerinha, vem aqui, vem aqui ó, eu descobri, eu descobri galerinha que o meu pai, o meu pai vai chamar uma galerinha pra participar desse aí dele Que deixar o like aqui nesse vídeo, mas ele falou uma coisa, se vocês não deixarem o like eu não vou poder aparecer Mas aqui, e é a ordem do meu pai galerinha, então meu, deixa o like aí no vídeo porque senão amanhã eu não vou voltar aqui no canal galerinha Por favor, por favor, se você não quer que eu não apareça amanhã, por favor, deixa o like Por favor, isso não custa nada e pra mim continuar aparecendo aqui todos os dias, por favor, eu peço do fundo do coração pra vocês fazerem isso Senão eu vou ter que ficar de castigo e não vou poder mais aparecer aqui pra gravar vídeo pra vocês galerinha Então deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Até isso aí, fiquem com o vídeo Ai meu Deus, eu já olhei todos esses livros Nenhum deles tem alguma coisa com essa organização, cara Ai meu Deus do céu Isso tá ficando complicado, viu? Por que que eles colocariam uma marca desse em mim e também no meu pai? Se bem que eu nem consegui ver como era a minha marca, né? Eu sabia que ela era meio roxa A do meu pai é azul e a do Kawaki era vermelha Será que tem alguma ligação? Porque eu acho que se misturar vermelho com azul ele fica roxo, será? Será que eu meio que sou, tipo, a junção das duas marcas? Tipo assim, será que eu sou a junção do Chakra e do meu pai, mas o Chakra do Kawaki dá eu? Será que eu tenho um lado bem e um lado mal? Meu Deus do céu, eu já não tô entendendo mais nada sobre essa marca, viu? Pior que essa organização, eles trabalham muito quieto, sabe? Não dá pra saber nada sobre eles Eu já sei Já que eu já, eu achei aquele negócio no armário do meu pai Eu tenho que perguntar pra ele O porquê que ele tinha aquelas coisas no armário dele, né? Será que o meu pai trabalha com eles? Não é possível, não, não pode ser, não pode ser Eu acho que não, né? Mas eu não posso descartar essa ideia Eu vou olhar agora e pensar nisso Ainda bem também que o meu avô tirou aquele tenro de mim, né? Jesus! Aquele negócio tava me irritando E a Nara, meu Deus do céu Eu não quero nem falar dessa menina Meu Deus do céu Ele me obrigou a namorar com ela Ai, meu Deus do céu Eu tenho que achar alguma maneira de terminar com ela, viu? Ai, ai Tá, tudo bem Nossa, quanta gente cai mesmo na roupa aqui Meu Deus do céu Acho que eu vou comer um... Ah, ah, o quê? O quê? O quê que é isso? O quê que é isso? O quê que é isso? Pera É impressão minha ou eles estão atirando? De negão O quê? Calma, gente Como que eles estão usando o renegão como arma? Será que isso é uma ilusão de ótica? Sei lá Ai, meu Deus do céu Já sei Essa máscara Esse capuz É da organização, cara É da organização, cara Ai, Deus do maldito Tá Eles são fortes Tá Por que que vocês estão atrás de mim? Por que que vocês estão atrás de mim? Eu não sei Mas que eu não vou deixar vocês me pegarem Eu não vou Eu nunca vou deixar vocês me pegarem Ah Tomem isso Tomem isso Ah Meu Deus Eles estão atirando o renegão O que que será que eles querem dizer com isso? Calma A gente tá ficando bem estranho Bem estranho mesmo Bem estranho mesmo Ah Ah Rajenga 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 Tá Consegui jogar ele lá pra cima Tudo bem Ai Ai Que droga Que droga Eles conseguem acertar De longe Que raiva Que raiva de vocês Por que que estão fazendo isso comigo? Por que? Tá Meu Deus Quantos que faltam? Meu Deus Quantos? Meu Deus do céu Será que Pera Por que que eles estão atirando o mesmo olho Do meu renegão? Será que eles tem um monte desse renegão com eles? Ou será que isso é só meio que uma ilusão na minha cabeça? Ah Isso tá ficando complicado Isso tá ficando mais estranho do que eu pensava Ei Vocês são dragonização, cara Ah Vocês não falham Vocês só atacam Meu Deus do céu Eu tenho que tomar cuidado Olha isso Ai Meu Deus do céu Quantos? 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 Eu não posso deixar eles Me acertarem Ah Já chega Já chega Vocês estão começando a me irritar Vocês estão começando A me irritar Ah Tomem isso Ah Indreca Adorado Tomem isso Meu Deus Vocês são bem fortes mesmo Ai Que droga Que droga Eu tenho que derrotar eles logo Eu tenho que derrotar eles logo Eu tenho que derrotar eles logo Tomem Tomem Ah Tá Isso foi bem estranho Então meio que essa é a organização, cara Que? Tem uma Ah Ah Pronto Tá Eles são bem estranho Bem estranho Bem estranho mesmo Meu pai deve estar em casa já Tá quase anoitecendo Eu acho que ele já chegou do trabalho Não é possível Que ele tá trabalhando ainda Papai Papai Olá Esse cara não é meu pai Esse cara não é meu pai Que ele tá Tá Eu não te daria um pouquinho de tchaca né Vem aqui Estende sua mão Ah Sim Ah Como assim? Eu sei que você não é meu pai O meu pai sabe que a minha mãe não tá com a gente Quem é você? Quem é você? E por que que você tá disfarçado de meu pai? Ah Ah Seu maldito Ah Então você descobriu a minha identidade Pequeno saroto Então você descobriu Ah Como você ousa se passar pelo meu pai? Você não é nem 1% dele Ah Seu maldito Seu maldito Ah Vocês vão cair perante a organização Cara saroto Vocês não querem trabalhar com a gente E essa marca é nossa O que? Tem um negócio aqui Pera Deixa eu colocar a televisão aqui Antes que meu pai me mate né Meu pai de verdade Tá Nós vamos pegar a marca de volta saroto E de brinde vamos pegar seus olhos Você não faz ideia E você pode fazer Se eu juntar o chakra de todos Aqui Eles querem pegar a minha marca E também pegar o meu Os meus olhos E que eu não Não faço ideia do que eu posso fazer Se eu juntar o chakra de todos Você não parte de uma criança poderosa Em breve você e o pai Ou trabalharão para a cara Ou vão morrer Ah Então eles querem realmente Que a gente trabalhe para a cara Então quer dizer que o meu pai Não trabalha para eles Ah Estou começando a entender Essas coisas Estou começando a entender Estou começando a entender Tá Tudo bem Então eles realmente estão atrás de mim Do meu pai né Será que eles já atacaram o meu pai? Eu tenho que proteger ele Eu tenho que proteger ele Calma Meu Deus do céu Está toda coisa acontecendo ao mesmo tempo Tá Deixa eu ver quantos problemas eu tenho Eu tenho essa organização cara Tenho ó O filho do Kawaki Que é um problema também Tem o Ikoga E tem aquele de Enchuriki Do Zero Caudas Ah beleza Beleza Quanta coisa Ainda tem o Zetsu Negro Meu Deus do céu A gente tem 5 inimigos Trabalhando ao mesmo tempo Com a gente Ai meu Deus do céu Viu? Quando será que esse mundo Ninja vai ter paz? Quando? Mas tá Ele falou que se eu juntar O chakra de todos Eu não faço ideia Que eu posso fazer Será que eu posso tentar Fazer isso? Eu acho que eu vou tentar Até a próxima